...vantagem no resultado, vamos ver se pela terceira vez o El Pouso consegue o empate. Mas ali o Mateus, cara... Bala para Borja, rebate de Borja, defende o Fábio, ainda Ricardinho, o rebate, golo! Mas que golo do Ricardinho! Que coisa, que coisa inacreditável! Ia poder decidir pelo menos estes jogos, mas se... Palmas, eu vou-me calar. Grande gol. É uma coisa inacreditável! E coragem. Os exébitos na bancada atrás colocam as novas...